Olha, de hoje até o dia 18, moradores do Residencial Buena Vista vão receber o mutirão da Prefeitura de Goiânia. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Larissa Dourado. Larissa, me conta, o pessoal já começou cedo, hein? Tem gente aproveitando o serviço por aí já? Olha, o pessoal já pode vir pra aproveitar sim, Manuela, porque o atendimento com o prefeito bairro já tá aberto, na verdade, né? A partir das 7 horas. Chegou antes das 7, já com toda a equipe aqui pra poder organizar, receber a população. E a gente vai trazer informações. Nós estamos, então, na estrutura desse evento da Prefeitura, né? O mutirão da Prefeitura, que acontece na Avenida Ademar Vicente Ferreira, com a rua Ernesto Teodoro de Moraes, aqui no Residencial Buena Vista. Mas que vai atender não só a população do Buena Vista, mas da região oeste aqui de Goiânia. Vamos conversar ao vivo, então, com o prefeito Rogério Cruz, que está aqui ao nosso lado. Prefeito, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente. O senhor já chegou cedo, já todo mundo tá aqui já a postos, e o pessoal já pode vir procurar o senhor pra conversar com o prefeito direto, né? Já, sim. Bom dia, Larissa, bom dia, Manuela, a todos os telespectadores do TV Record. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui iniciando uma semana de atendimento no nosso quarto mutirão do ano de 2024, onde nós trazemos aí toda a estrutura da Prefeitura. São mais de 200 serviços para a população goianiense. E aqui todos sabem, aqui estamos no Residencial Buena Vista, uma região muito afastada do centro de Goiânia, onde as pessoas, os moradores, têm certa dificuldade de chegar até o centro, pela distância. Então, nós resolvemos trazer pra perto todo o serviço da Prefeitura. E eu estarei aqui com a minha equipe, a equipe secretariado, que já estão aqui chegando também, para atender a população frente a frente, olho no olho, saber das necessidades desses moradores, e saber daquilo que eles estão mais precisando na região, para que nós possamos trabalhar a quatro mãos. Durante toda essa semana, a partir de hoje, terça, quarta, quinta, sexta-feira, às sete horas da manhã, estaremos aqui atendendo a população, até às 17 horas. Lembrando que, a partir de sexta-feira, uma hora da tarde, a Prefeitura já estará aqui de portas abertas para atender toda a população, todo o serviço da Prefeitura. E sábado, oito horas da manhã, será a abertura oficial do evento, com atendimento até às 17 horas, domingo retornamos das oito, com atendimento até às 12 horas. Certo, e é importante lembrar, né, que além dos serviços da Prefeitura, tem também parceiros, né, o Tribunal de Justiça e outros órgãos, né? Temos vários parceiros que vêm nos acompanhar, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, temos a OAB, que vem nos acompanhando em todos os serviços, né, temos a Polícia Civil para fazer novas identidades, registro geral, né, Então, nós temos aqui uma gama de apoio também de pessoas que vêm sempre trabalhando conosco, nos nossos mutirões. É muito gratificante, Larissa e Manuela, poder ter esses parceiros que vêm colaborando em atendimento à população, né, como nós falamos antes, as pessoas não têm condições daqui do Residencial Boa Vista, chegar até o centro com tanta facilidade. As pessoas saem daqui para o trabalho, saem do trabalho e voltam para casa. Mas aí agora a Prefeitura junta todas as forças para poder fazer ou trazer os atendimentos à população goianiense aqui do Residencial Boa Vista. Muito obrigada, Prefeito Rogério Cruz, por estar conversando com a nossa equipe e trazer, então, novidade para o pessoal que mora aqui na região oeste de Goiânia, né, Manu? Aproveitar, então, o Prefeito para conversar com ele. Tem alguma coisa pendente aqui no Boa Vista, na região oeste? Pode vir, então, até a sexta-feira para participar, então, desse gabinete itinerante do Prefeito, que está aqui disponível a partir das sete horas da manhã e os serviços, então, como ele bem mesmo disse, começam na sexta-feira a partir do meio-dia, né, uma hora ali até as cinco da tarde, depois no sábado das oito às quatro e no domingo das oito ao meio-dia. Manu, volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. Larissa Doura trazendo, então, informações ao vivo desse mutirão que acontece no Boa Vista, aqui em Goiânia, realizado pela equipe da Prefeitura de Goiânia. Só lembrando que essas realizações dos mutirões, né, sempre levam muito serviço para toda a população, beneficiam toda a região ali que atende, que é atendida pelo mutirão. E agora essa região, então, do Boa Vista, para você que mora por aí, já corre para garantir os serviços, né, sem contar aqueles que já vão até a sua porta, né, que é a poda de arroçagem de mato, o asfalto, pintura de meio-fio, troca de lâmpada, tudo isso também já é garantido. E beneficiem muito as pessoas.